Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, tá rolando uma liquidação aqui na loja Le Biscuit e eu já estou por aqui pra gente conferir todos os preços promocionais este aparelho de jantar da Duralex tá por R$ 119,99 gente, os aparelhos de jantar da Biona tá em liquidação e tá num precinho ótimo porque esses aparelhos de jantar vêm com 20 peças e está num preço de R$ 169,99 sem falar né gente que esses aparelhos de jantar eles são lindíssimos tem essas três opções pra vocês escolherem, tá bom? e aqui ao lado tem esse da Duralex, esse vem com 12 peças sendo quatro prato e quatro copos, tá por R$ 89,99 aqui ó, tem essas taças, que é aquelas taças maravilhosas que está num valor promocional por R$ 14,99 caixa de copo da Nadir tá num valor de R$ 19,99 e pra cá tem essas Marinex, essa menor tá por R$ 12,99 essa outra aqui ao lado tá por R$ 14,99 R$ 24,99 essa outra aqui ó, essa outra tá de R$ 29,99 e essa outra aqui do canto por R$ 39,99 e aqui embaixo tem esse conjunto de jarra casual que está saindo num valor de R$ 29,99 tem muita coisa maravilhosa em liquidação por aqui esse jogo de panela da Panelux com quatro peças tá por R$ 129,99 que são essas panelas lindíssimas, antiaderente aqui ao lado as panelas de pressão da Panelux essa daqui de R$ 4,5 litros tá por R$ 129,90 e essa outra gente, aqui ao lado essa de alumínio tá naquele precinho maravilhoso por R$ 44,99 as panelas tá numa promoção maravilhosa por aqui, tá bom? vou mostrar agora pra vocês aqui ao lado esse micro-ondas que também tá no valor promocional ele é de 20 litros e está por R$ 599,99 então já aproveita, já dá uma passadinha na Le Biscuit pra conferir todas as promoções liquidificador também tá naquele precinho maravilhoso de R$ 99,99 e tem essas duas opções de cores o preto e o vermelho e esse é aquele kit de cozinha maravilhoso que sempre a gente vê ele aqui na Le Biscuit em promoção dessa vez ele está por R$ 259,99 um kit maravilhoso e olha que linda esse modelinho de fritadeira elétrica tá no valor de R$ 329,99 ela é de 4,5 litros e está em liquidação um precinho maravilhoso minha gente, tá valendo a pena dar uma passadinha na Le Biscuit pra conferir essas promoções, tá bom? sanduicheira e grill naquele precinho olha só R$ 79,99 e por R$ 89,99 tem essa outra sanduicheira aqui essa já é na cor preta uma sanduicheira muito linda também tem esse outro modelinho aqui ao lado que elas são toda antiaderente por dentro tá bom? e essa daqui está no valor de R$ 109,99 essa promoção da Le Biscuit está sendo válida por 72 horas eu gravei o vídeo hoje e hoje mesmo já estou liberando pra vocês em tempo real por R$ 19,99 esse kit com 10 potinhos e tem esse kit aqui ó com 25 potes que está de R$ 59,99 e olha gente precinho maravilhoso tá? R$ 59,99 não tá na promoção mas são 25 potes tá valendo a pena tem esse conjunto aqui ó de potes vem 3 unidades cada potinho tá de 700 ml tá por R$ 29,99 e o kit ó dos potinhos maiores estão por R$ 49,99 pra quem está precisando comprar liquidificador essa é a hora porque aqui na Le Biscuit vocês vão encontrar várias opções e vários modelinhos em valor promocional cada um com seu preço diferente esse daqui tá no valor de R$ 89,99 tem esse outro aqui ao lado ó esse vermelho gente que lindo eu amo esse liquidificador ele tá por R$ 99,99 também tem a opção do preto tá bom e esse outro lindão aqui ao lado gente olha que maravilhoso ele é tá por R$ 199,99 mas ele é muito lindo né gente eu amei esse liquidificador aqui ó tem esse outro aqui ao lado também que eu achei ele também muito lindo e está no valor de R$ 199,99 e olha só minha gente que linda essa batedeira ela é toda branquinha porém eu achei ela muito linda tem um brilho maravilhoso essa peça tá de R$ 109,99 e essa é fray essa é de 4 litros também tá em promoção por R$ 379,99 vou chegar aqui bem pertinho pra vocês verem o quanto ela é linda ó que modelinho maravilhoso já essas caixas organizadoras sempre tá na promoção né aqui na Le Biscuit essa é a de 29 litros e está por R$ 39,99 tem essas três opções de cores tá bom e está na liquidação aqui da loja Le Biscuit por R$ 39,99 essa caixa aqui organizadora ela já é aquele tamanho maior é a de 56 litros tá bom e está por R$ 79,99 essa caixa organizadora ela é maravilhosa eu tenho uma dela sabe gente desse mesmo tamanho de 56 litros dá pra guardar bastante coisa só que a minha eu não comprei aqui na Le Biscuit já faz um tempo que eu comprei e nem lembro mais quanto foi que eu paguei pra falar pra vocês tá bom gente vou mostrar agora pra vocês esses potinhos tem cada um tão lindo esse aqui eu achei ele maravilhoso é o de 425 ml um potinho da Casa Ambiente tá por R$ 16,99 aqui ao lado tem esses potinhos com tampa de bambu tampa hermétrica tá bom de 450 ml tá por R$ 19,99 no valor promocional esses potinhos são maravilhosos aqui tem esse modelinho de açucareiro por R$ 14,99 olha que modelinho diferente gente porém eu achei muito lindo e esse pote aqui de bambu que é o de 750 ml ele tá no valor de R$ 29,99 tá em promoção tá bom esse menorzinho aqui ao lado não tem o valor esse valor de R$ 29,99 é do pote de 700 ml tá e do pote e do pote que é o pote que é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse modelinho aqui ao lado é aquela jarrinha sem tampa e também está pelo mesmo valor, tá bom? Aqui tem esse conjunto pra suco que está em promoção por R$ 59,98. E já finalizando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês pelo carinho de sempre estarem aqui comigo acompanhando os vídeos. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até o próximo.